O goleiro Maurício mandou o escanteio. No segundo tempo a URT deu a resposta. Lico recebeu de Pedrinho, chutou rasteiro, mas o goleiro defendeu bem, sem problemas. A URT criou outra boa chance nesta cobrança de falta. Carlos Alberto bateu rente a trave. Logo depois saiu o gol da URT. Pedrinho foi lançado, entrou na área, mas foi derrubado pelo zagueiro. Veja aí. Pênalti. Telo bateu com categoria e fez o URT 1 a 0. O Mamoré quase empatou depois deste cruzamento da direita. O zagueiro Silvestre capteou na trave. Na sequência o zagueiro tirou de baixo do gol e garantiu a vitória da URT por 1 a 0. O Mamoré quase empatou depois deste cruzamento da direita. O zagueiro Silvestre capteou na trave. Na sequência o zagueiro tirou de baixo do gol e garantiu a vitória da URT por 1 a 0. Choveu muito antes do jogo que esteve até ameaçado para não ser realizado. O campo ficou encharcado e até rodos foram usados para tentar diminuir as forças d'água. O gramado teve que ser novamente remarcado. E o jogo começou com quase meia hora de atraso. Quando a bola rolou, o Mamoré foi à luta em busca da primeira vitória do campeonato. E ganhou de presente este pênalti marcado sobre o jogador Toninho. A Dilson Baiano bateu bem e definiu o placar. Mamoré 1, patrocinense 0. Luta em busca da primeira vitória do campeonato. E ganhou de presente este pênalti marcado sobre o jogador Toninho. A Dilson Baiano bateu bem e definiu o placar. Mamoré 1, patrocinense 0. O ponta Zé de Van tentou duas vezes. Na segunda ele acertou uma bomba e surpreendeu o goleiro. 1 a 0. O ponta Zé de Van tentou duas vezes. Na segunda ele acertou uma bomba e surpreendeu o goleiro. 1 a 0. O Nacional chegou ao empate aos 15 minutos. Este pênalti cometido pelo goleiro Ronaldo Souza. Jardel bateu bem e empatou o jogo. 1 a 1. O segundo do Mamoré também foi de pênalti. O zagueiro se enroscou com a bola dentro da área e o juiz marcou o toque de pênalti. A Dilson Baiano bateu, o goleiro defendeu na primeira. Na segunda a bola bateu no travessão. E finalmente Zé de Van apareceu para fazer Mamoré 2 a 1. O segundo do Mamoré também foi de pênalti. O zagueiro se enroscou com a bola dentro da área e o juiz marcou o toque de pão. A Dilson Baiano bateu, o goleiro defendeu na primeira. Na segunda a bola bateu o travessão. E finalmente Zé de Van apareceu para fazer Mamoré 2 a 1. No segundo tempo Mamoré pressionou e quase fez o terceiro com a Dilson Baiano que fez boa jogada mas chutou na trave. Aos 28 minutos saiu o terceiro gol. Depois da cobrança de falta o zagueiro Tuto fez de cabeça e definiu o placar. Mamoré 3 nacional de Uber. Aos 28 minutos saiu o terceiro gol. Depois da cobrança de falta o zagueiro Tuto fez de cabeça e definiu o placar. Mamoré 3 nacional de Uber. A dois minutos do final do primeiro tempo o Guti fez boa jogada e chutou no travessão. Everaldo pegou a sobra na direita e cruzou na cabeça de Calvex que fez 1 a 0 Araxá. A torcida ainda comemorava o gol quando o Chiquinho aproveitou bem o cruzamento e fez o segundo do Araxá. 2 a 0. No segundo tempo o Araxá fez mais um. O Wilson cruzou da direita e a bola sobrou para o Chiquinho fazer o segundo do jogo. O terceiro do Araxá. 3 a 0. O Mamoré diminuiu aos 29 minutos. A Dilson Baiano chutou de fora da área. A bola aviou no zagueiro e acabou entrando. O Mamoré diminuiu aos 29 minutos. A Dilson Baiano chutou de fora da área. A bola aviou no zagueiro e acabou entrando. O Mamoré diminuiu aos 29 minutos. Cruzando na área. A bola chegou para a Dilson Baiano fazer o Mamoré. O URT 0. No segundo tempo a URT perdeu a chance do empate nesta bola capseada que bateu no travessão. No contra-ataque o Mamoré poderia ter feito o segundo do chute. Saiu forte, mas a bola também bateu no travessão. Placar final, Mamoré 1. O URT 0. O Marley cobrou forte e o goleiro mandou a escanteio. Na cobrança da direita, Zé de Van deu uma bela cabeçada e fez o Mamoré 1. O Nacional 0. Olha de novo aí. O Nacional foi a luta em busca do empate. Olha de novo aí. O Nacional foi a luta em busca do empate. Neste lance, Terco fez boa jogada, mas chutou em cima do goleiro. No segundo tempo, o Nacional continuou em busca do empate, mas neste cruzamento o goleiro defendeu sem problemas. Outro ataque do Mamoré. Loura cruza na cabeça de Zé de Van, que toca fraco sem problemas para o goleiro. O Mamoré tenta de novo agora pela esquerda. Marco Aurélio recebe livre dentro da área, mas perde gol feito, chutando para fora. E o Mamoré voltou a perder outra chance neste ataque. Loura cruzou para trás e veja só o que aconteceu. O chute saiu para o seu do gol. No último lance do jogo. Placar final, Mamoré 1. Nacional 0. No chute de Zé de Van, a Dilson Baiano dominou e tocou forte no canto. Sem chance para o goleiro. No chute de Zé de Van, a Dilson Baiano dominou e tocou forte no canto. Sem chance para o goleiro. No outro jogo em Patos de Minas, o Mamoré recebeu o Arachate e já estava classificado. Precisando da vitória, o Mamoré pressionou o tempo todo em busca do gol e quase acabou levando. Nesse contra-ataque, o Wilson pegou a sobra da área, mas chutou em cima do zagueiro. O gol da vitória do Mamoré só saiu no segundo tempo. A Dilson Baiano recebeu de Rubinho e tocou na saída do goleiro para fazer 1x0, Mamoré. É, mas a torcida levou um susto logo em seguida quando o Arachate perdeu grande chance para empatar. Primeiro com Calvé, depois com Carlos Renato que chutou por cima. Mas logo depois, Zé de Carlos recebeu na frente por pouco não fez o segundo do Mamoré. No último minuto do jogo, o Arachate fez o gol. Calvé que pegou o rebote do goleiro e tocou para as redes, mas o juiz marcou o impedimento. Placar final, Mamoré 1, Arachate 0. Fomos derrotados, frutos dos nossos erros. Agora acho que o Arbitragem também errou bastante e sempre errando em favor do Mamoré. Você acredita na classificação ainda? Acredito contra o Mamoré. 2x2. O Berlândia precisava ter o empate, mas foi que atacou primeiro. Depois do cruzamento, Eduardo ajeitou para Lissandra e chutou por cima. Aos 28 minutos, o Berlândia ataca de novo. Depois da Bela pela esquerda, a bola sobra para Milton López, que pega de primeiro e surpreende o goleiro. Olha de novo ali, o Berlândia 1, Mamoré 0. Perdendo o jogo, o Mamoré foi à luta. Depois da falta da direita, Tuta chuta em cima de Paulão. Na sequência, a vaga alivia de qualquer jeito. Mais uma falta agora pela esquerda. A defesa falha e a bola chega para evitar o chutar cruzado e empatar o jogo. 1x1. De novo. E olha só a vibração da torcida, hein? De novo. E olha só a vibração da torcida, hein? No segundo tempo, o Moré fez o gol da Vila. Na tabela pela esquerda, a defesa ficou olhando e Silvestre entrou livre para fazer o segundo do Mamoré. Doi, Gaú. A alegria da torcida do Mamoré do Rio. No segundo tempo, o Moré fez o gol da Vila. Na tabela pela esquerda, a defesa ficou olhando e Silvestre entrou livre para fazer o segundo do Mamoré. Dois, Gaú. A alegria da torcida do Mamoré do Rio. Só um minuto. Logo depois do gol, o Hermes fez boa jogada e cruzou para a área. Eduardo foi mais esperto que o zagueiro e tocou para o gol, empatando o jogo. Dois a dois. No final, o Berlândia decriu.